Música Depois do treino, os jogadores do Paissandu trocaram os pés pelas mãos e trabalharam com prazer nas assinaturas das camisas que vão ser sorteadas entre os internautas que participarem da promoção Bolão do Dol. Alexandre Fávaro, Thiago Potiguar, Sandro Goiano, Rafael Oliveira. Qual torcedor bicolor não gostaria de ganhar o autógrafo desses ídolos? Todos eles numa bela camisa de treino. O Bolão já está virando mania entre os internautas que acessam o Dol. No primeiro deles, que perguntava o placar de Brasil e Argentina, foram quase mil palpiteiros concorrendo a uma bola oficial. Agora é a vez da empolgada torcida bicolor. Para concorrer aos sorteios das camisas é muito simples. Basta clicar no link do Bolão do Dol e dar seu palpite para o resultado do jogo entre Paissandu e CRB até uma hora antes do início da partida. Quem acertar o resultado do jogo vai concorrer aos sorteios das duas camisas autografadas na segunda-feira de manhã. O Bolão vai continuar com outras perguntas durante as próximas semanas e o torcedor do Remo também vai ter vez. É o Dol cada vez mais ligado em esporte e em você.